Boa tarde, o meu nome é Rita Marques e sou responsável pela qualidade e pela segurança alimentar da Saovo, Sociedade Agrícola e Vegetal. A Saovo foi fundada em 2004 e assentou na principal ideia de fazer um produtor e exportador de azeite de qualidade com volumes que fossem suficientes para a exportação, ou seja, ter grandes volumes de azeite de qualidade. A Saovo possui neste momento cerca de 250 hectares de olival, com as principais variedades de galega e cobrançosa e também picual e arcoquina. As características principais dos nossos azeites prendem-se com o facto de colhermos a azeitona no início do estado de maturação. Isso transmite aos nossos azeites todos os frutados intensos, verdes, amargos e picantes, que são características dos nossos azeites. A Saovo já obteve, desde o início da sua fundação em 2004, mais de 100 prémios em concursos nacionais e internacionais. Saovo, neste momento, exporta praticamente 50% da sua produção, sendo que grande parte se dedica ao mercado dos Estados Unidos. Também exportamos para o Canadá, para a Espanha, para a Itália e para a Hungria. A nível nacional, trabalhamos desde o consumidor final, até a grande distribuição e até aos embaladores e armazenistas. Em 2017, a Saovo produziu cerca de 2 milhões de litros de azeite. Os principais desafios que a Saovo tem enfrentado ao longo destes 4 anos é acompanhar o crescimento da matéria-prima. Ou seja, precisamos de processar maiores volumes de azeitona para acompanhar todo o crescimento de azeitona que Portugal tem tido nestes últimos anos. Os principais objetivos da Saovo é trabalhar na base da confiança, é estabelecer relações na base da confiança, quer seja com fornecedores, quer seja com clientes ou com outros produtores também com quem trabalhamos. Esse é o nosso objetivo principal e também a qualidade do azeite obtido. Neste momento, a Saovo tem pessoa instalada na sua fábrica 4 decantadores de Alphalaval, 2 Y8s, 1 Sigma 9 e 1 Sigma 8. O decanta para nós é essencial que consiga uma elevada eficiência na separação das fases e um elevado processamento da massa, da pasta da azeitona. O Sigma 8 veio para esta campanha de 2018 e até agora já processou cerca de 4 mil toneladas de azeitona. A nossa primeira impressão sobre o Sigma 8 foi excepcional, tanto a nível de rendimento e de capacidade de separação das massas, também com os volumes de material processado e com certeza também o consumo energético que foi abaixo daquilo que seria esperado. A vantagem do Sigma 8, comparado com outros decantares que temos, é que a capacidade de extração, a capacidade de separação é idêntica aos do Y8, é uma eficiência muito grande na separação das massas, mas praticamente duplica as matérias, a pasta da azeitona processada. Dos decanteiros Alphalaval que temos desde o início, todos eles se mostraram fiáveis e duradouros e com elevada eficiência. Durante muitos anos continuam a trabalhar, já durará muitos anos, por isso a fiabilidade e durabilidade dos equipamentos é grande. A Saovo já trabalha com a Alphalaval desde o início da sua fundação, desde 2004. A relação que existe entre a Saovo e a Alphalaval é ótima, é muito boa, é familiar, é de companheirismo, é de entreajuda, é de partilha de conhecimentos, é de tentarmos desafiar-nos uns aos outros com soluções criativas e com soluções inovadoras para resposta aos problemas que nos vão surgindo. Ter a Alphalaval como parceiro de negócios traz toda uma mais-valia, todo um conhecimento, todo o know-how que é acumulado pela Alphalaval durante tanto tempo e ter essa partilha desse conhecimento é sempre uma vantagem nossa em relação a outros produtores. É sempre uma partilha de conhecimentos que é fundamental para a inovação da extração do azeite. Alphalaval Alphalaval Alphalaval